Se você produz biojóias ou quer produzir biojóias, primeiro você precisa saber como preservar as suas sementes antes da produção e deixar elas assim com um aspecto profissional. Certo? Meu nome é Jéssica Terra, eu sou criadora de biojóias, também ensino biojóias e hoje a gente vai falar de como preservar as sementes aí no seu ateliê de biojóias. Vamos lá? Primeiro você precisa saber o seguinte, onde não deixar armazenadas essas sementes. Pote de sorvete, qualquer outro pote de plástico, sacos de plástico, vidros abertos ou qualquer outro pote aberto, vasilhas abertas. As sementes antes de produzir, elas geralmente ficam paradas. E quando elas ficam paradas ali, seja em uma mesa, seja em uma prateleira, elas ficam susceptíveis ao ataque dos insetos. Então tudo o que você precisa é dificultar a chegada desses insetos nas suas sementes e também evitar que as suas sementes mofem. Perder matéria-prima não é legal. Então quando eu me mudei aqui para Ubatuba, eu perdi algumas peças e perdi algumas sementes porque eu não sabia como cuidar corretamente das sementes em locais úmidos, por exemplo. Então hoje eu tenho a oportunidade de ter nessa iniciativa linda de Biojoias que eu faço, uma bióloga. Ela se chama Aline Testoni e ela tem muita experiência com as sementes de uma forma geral, porque ela já trabalhou muito tempo testando as sementes. Então ela trouxe uma informação muito legal que vai agregar muito aí na sua criação de Biojoias, no seu ateliê, inclusive na organização. Então este aqui é o segredo. Deixar as sementes antes da produção dentro de potes de vidro hermético. Um vidro hermético. O que que é isso? É um vidro que tem tampa e que não tem nem entrada nem saída de ar. Quando você deixa as sementes dentro do vidro, você impede que o mofo entre e você impede que o inseto entre aqui. Esses tem vários tipos, espécies de insetos. Além dos insetos, a gente tem as traças. Então quando você deixa as sementes dessa forma, você evita isso. Agora só um adendo. Se você colheu as sementes e elas desenvolveram o inseto, está errado. Porque você precisa primeiro tratar essas sementes, certo? Você precisa fazer o passo a passo correto das sementes que você colhe. É muito importante para que não dê inseto. Só o vidro por si só não vai resolver. É preciso o tratamento das sementes, certo? E aí você precisa comprar esses vidros herméticos? Mas não, a gente pode reutilizar. Você sabe que aqui no Brasil quase a gente não faz reciclagem. As pessoas não têm essa cultura, não têm para onde levar. Então você pode reutilizar vidros. Vidros de óleo de coco, de azeitona, de palmito, de café solúvel. Todo e qualquer vidro que tenha tampa. E aí você vai fazer um teste. Ganhou um vidro ou reutilizou um vidro, você vai lavar o vidro e colocar água. Se você virar e sair água, mesmo com a tampa fechada, significa que esse vidro não é hermético. Se você virar e aí sim toda essa parte ficar sequinha, significa que o vidro é hermético. Ou seja, não tem por onde entrar e sair ar. Esse é o vidro ideal, certo? Então você vai fazer uma campanha aí no seu WhatsApp com as pessoas que moram perto de você, com vizinhos, conhecidos do seu trabalho. Explicar que você está fazendo biojoias. E aí você vai pedir para eles, para essas pessoas não enviarem para reciclagem ou não jogarem no lixo, para elas te darem o pote de vidro. Depois dessa dica, você vai conseguir organizar melhor, inclusive, o seu espaço. Instala aí umas prateleiras no seu espaço. Mesmo que você tenha um espaço pequeno, dá para você fazer isso. Instala aí algumas prateleiras e coloca os seus potes de vidro. É importante que você não deixe os vidros dentro de armários fechados e também não tem necessidade. É muito importante esse vidro ficar na luz, num lugar iluminado. Não direto no sol, tá? Mas num lugar iluminado. Sem estar dentro de nenhuma caixa, de nenhum armário, de nada. Combinado? Me conta. Até aqui. Como é que você cuidava das suas sementes antes da produção? Ficou alguma dúvida sobre o assunto? Me diz aqui nos comentários que eu vou responder para você. E sempre dá uma olhadinha na descrição dos vídeos, porque tem links importantes para você ver. Combinado? Um beijo. Conte sempre comigo nas suas criações, na sua produção de biojoias. Só lembrando, hein? Se inscreve nesse canal, porque aqui tem muita coisa legal, muito conteúdo bom. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de tema de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo com o tema que você escolheu. Certo? Um beijo. Agora sim. Tchau.